A CIDADE NO BRASIL 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 não dá uma mas 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 um es miners caro chata chate 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 em maia volta e agora se jude a meti e de m'am santa lo jatia e or chanviza tia meti de m'am alagulagulha de ia is que a mais o que é a vihalla chukka a avisposito é maia lagana que tia ria toda a eval keta lagja emara os que vajos e niche o ala keta na isma jude a maia lagga a dekhi a pijama de halaga a eu sou um o que eu estou fazendo 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 eu vou dar um com o campo de povos de povos que são as nuvens, há muito dificuldades a ropaia. Pois não tem água e lá na rua. Você sabe que tem uma árvore de povos, que você sabe que fica em novas de povas. Se tiver um arvore de povos, também tem uma árvore de povas. Porque também tem água, porque não tem uma árvore de povos, mas depois de povos de povos. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver a nossa observação, o que acontece a ropaia? E qual forma do rupaia? para fazer isso, então vamos mostrar para vocês. Aqui é o neher, amigos, tem água na terra, e aqui é o neher. Aqui é o neher, aqui é o neher, aqui é o neher. Aqui é o neher, aqui é o neher. Olha, 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 olha. Olha, olha. Veja como, desde o modo, eu acho que, com os pésos, É isso aí, vamos lá. Amém. Amém.